Quantos querem a paz do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa? Diga amém. Aleluia. Se existe alguém na sua família que ainda não conhece Jesus, querido, creia. Porque é promessa de Deus. Diga assim, com o seu coração, com a sua voz, com tudo que você tem. Eu e minha casa. Levante as suas mãos e diga, eu e minha casa. Serviremos ao Senhor. É promessa de Deus. Eu creio. Eu recebo. Vamos cantar juntos agora. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Me vejo com minha estrutura. Sala todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Levante as suas mãos e diga. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na minha casa. Entra na minha vida. 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 Não existe maior tesouro do que o Senhor Jesus Diga pra pessoa que está bem perto a você Ele mora no meu coração, Ele reina na minha vida Diga Porque o Senhor é meu bem maior Quente, querido Porque o Senhor é meu bem maior Quente, querido Porque o Senhor é meu bem maior Levante a espalda e diga Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim